Música Eduardo Coraça, do site Saúde Pro Gal Para mais um vídeo educativo Hoje, como fazer macarronada crua Mais especificamente, qual é a ferramenta ou ferramentas que você utiliza para fazer uma boa macarronada crua E qual eu acho que é a melhor delas, os seus prós e contos Bom, para você ver como fica mais ou menos a macarronada Fica literalmente idêntica Essa particularmente é de abobrinho Então, a gente tem aqui o Orange Tree Blades Vestible Spiralizer Que é o paderno, a marca é paderno Ele é o branco, grande Ele é geralmente o mais caro dos espiralizadores Mas, ao meu ver, é o mais eficaz Ele vem com três lâminas Ou seja, então dá para fazer um macarrão em três formatos diferentes Mas, só que ele é grande E a única coisa que eu acho que ele é ruim É em questão de lavar Dá um pouquinho mais de trabalho Mas aqui, você consegue ver A quantidade de desperdício Da abobrinha Praticamente nada E você ainda pode reaproveitar ela, obviamente, usando Só perde um pouco da apresentação do prato Caso você use Essa aqui foi a macarronada feita com o segundo espiralizador O Spirelli A vantagem dele é que ele é portátil Ele é mais barato e mais fácil de lavar Mas ele é um pouco mais lento Em termos de espiralizar grandes quantidades de vegetais Do que o branco E eu não acho que dê um aspecto ideal Como dá o branco E ele tem um pouquinho mais de desperdício Você consegue aproveitar um pouquinho menos De cada abobrinha Nada que você possa, obviamente, reaproveitar Fatiando ela no seu macarrão Depois Perdendo a apresentação Como eu tinha falado Esse é o terceiro espiralizador Apesar de não ser um espiralizador Mas ele quebra bem o gado Um descascador a julienne Ele tem esses Dentes Meio que Laterais assim Meio que quebradiços Que ele produz a macarmanada Mais ou menos dessa forma Não é bem macarmanada Mas Dá uma aparência similar Ela não é tão bonita Enquanto Bênis bonita Que o primeiro E o segundo Mas ainda assim Dá uma aparência E o gosto Fica bem similar Ao que Dos espiralizadores usuais Um problema dele Que ele demora ainda mais E Dá uma perda maior Da abobrinha Você não consegue Reutilizar ela por inteiro Mas A vantagem é Portátil Bem barato Fácil de ser encontrado Em casas de utilidade Para casas E Não precisa ser importado Como esses outros dois Por último Reutilizadores Você usa o mais simples O mais simples Esferilizador Que você pode ter em casa Que todo mundo já tem E não sabe Não dá a melhor das aparências Mas você querendo fazer agora Sua macarmanada crua Provavelmente você tem um desses em casa O ralador Você faz na lâmina maior Dá uma aparência Mais ou menos similar Do que a macarmanada Dá um gosto mais ou menos similar Provavelmente você já tem em casa Então é de graça E extremamente fácil de lavar Ele só não é tão rápido Então em comparação Eu botei mais ou menos Eles expostos na mesa Da forma que eu acho Que eu prefiro eles O branco Eu acho que é o mais profissional O melhor Disparado no mundo prodívio O Spirelli Que é o segundo melhor Talvez Tem algumas outras marcas Também menos famosas O Julien Que é bem fácil E bem simples de fazer E o ralador Esse foi o Eduardo Corazio Mostrando as sugestões De como fazer uma macarmanada crua Gostou? Querem que mais pessoas comam As frutas e vegetais cruz? Então mostre para elas o vídeo Compartilhando no seu Facebook Dando um like Se inscrevendo no nosso canal Se cadastrando na mala direta Do nosso site Do blog Assim você vai ficar ciente De mais coisas como essa Vai levar mais pessoas Vai compartilhar mais saúde Com seus parentes Entes queridos E amigos Até o próximo vídeo Saúde pro Gal Tchau 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 Tchau